O recente caso de agressão contra uma mulher em São Luís, ocorrido na quinta-feira, dia 7, véspera do Dia Internacional da Mulher, somente veio à tona na segunda-feira, dia 11, após a divulgação das imagens do incidente. O Maranhão inteiro viu no Hora D com Sérgio Murilo, da TV Difusora. A vítima, uma professora, foi agredida por um policial militar em uma cena perturbadora. As imagens mostram claramente o momento em que ela recebe um soco no rosto pelo militar e cai. A professora relatou à polícia que estava voltando de uma pescaria com o marido e amigos quando o seu veículo foi interceptado por uma equipe da Rotam, Ronda Ostensiva Tático Móvel, da Polícia Militar do Maranhão. Surpreendida pela abordagem agressiva dos policiais, começou a filmá-los, ação que provocou a violência por parte de um dos PMs. A agressão foi registrada por uma câmera de segurança residencial. É importante ressaltar que tal conduta não representa a prática padrão da PM do Maranhão e que este lamentável incidente não deve ser generalizado para toda a corporação. O comando da Polícia Militar já iniciou uma sindicância para apurar o ocorrido e o policial envolvido foi afastado de suas funções nas ruas até a conclusão do processo. Espera-se que a investigação seja conduzida com rigor e que haja uma punição adequada ao militar envolvido para prevenir a repetição de atos semelhantes. Policiais são, ou pelo menos deveriam ser, treinados para manter a calma e o autocontrole mesmo sob estresse intenso. Como bem disse Nelson Mandela, a brutalidade policial viola nossos princípios mais básicos de justiça e igualdade. Sigamos em frente com força e fé.